Eu nunca curei ninguém que cure Deus. Suas curas ultrapassaram fronteiras e pessoas de todas as partes do mundo começaram a procurar o médium. A grande tarefa do seu trabalho espiritual não é de trazer conhecimentos sensacionais e prometer a cura, mas a de ensinar aos homens a ler os sinais divinos que a vida terrestre contém em si mesma, iluminando-lhes o caminho para o encontro com a espiritualidade superior. Aqui não se curam doenças, e sim a causa das doenças. 70% das doenças são de cunho espiritual, assim sendo nada melhor do que a espiritualidade para cuidar. O médium tem a visão de um petiscão um pouco mais avançado, e a cura é quântica. A cura é por radiações, por iluminação. Ele virou esse homem porque Deus olhou para ele e viu que ele merecia ser esse homem. E um dia eu quis sair de Apadiane, conversando com Chico Xavier, ele escreveu um papel, não sai do santuário de Apadiane, e pedi do Chico para minha ordem. Depois que Deus me confiou, esse ser supremo, e as pessoas sendo curado, isto faz eu seguir essa missão enquanto vida eu tiver. Enquanto chegar uma pessoa e falar que foi curado pela minha entidade, eu estou pronto a carregar esse fardo até o fim. É isso daí que é a minha vida. É o amor da minha entidade, amor de quem eu gosto. Depois, a que passa o tempo, vai embora, e eu fico só com a minha entidade. O silêncio é uma prece.